O acúmulo da vegetação aquática, dejetos e a poluição formaram no rio Poti um dique da sujeira, que dificulta o curso natural da água devido ao crescimento desordenado de plantas aquáticas como canarana e água a pé. O prejuízo para o rio Poti é muito grande, porque nesse trecho daqui, até ele desembocar no rio Parnaíba, vai ficar totalmente poluído, mas ainda com muita matéria orgânica. Eu vejo a quantidade de sujeira que tem aí. É só lixo. Agora, você disse que a responsabilidade é do poder público? Também do poder público. Mas tem muita responsabilidade da sujeira em si, das pessoas que jogam tudo dentro do lixo. A falta de esgotamento sanitário na capital e a pouca conscientização da população sobre o problema pode tornar mais difícil a sobrevida no rio. O rio Poti, como os invernos têm sido fracos, os períodos chuvosos têm sido fracos, o volume d'água dele diminuiu muito. Está certo? Vem diminuindo ano a ano. Quando tem uma grande cheia, não, aí ele consegue se auto-recuperar com água limpa, que é a água que vem da chuva. Mas como ele nesse estado aqui, você vê que a água está praticamente parada. Por quê? Porque tem um refluxo do rio Parnaíba. O rio Parnaíba consegue represar e essa água fica parada. Então, é natural que toda essa matéria orgânica aí, da composta aí dentro, vai consumir todo o oxigênio que tem. Então, a fauna aquática é penalizada com isso. Então, precisa que a população se conscientize. Aqui é também um criador de Aedes aegypti, não tenho dúvida não. Aqui também pode proliferar e aumentar a quantidade de casos de dengue. Daqui a pouco, Santa Sofia, Urbucambinho, estão sofrendo com uma crise de dengue ou até de zika, em função desse criador que tem aqui. Aqui também pode proliferar e aumentar a quantidade de casos de dengue ou até de zika.